E aí, e aí, e aí, mano, bora que bora, dale que dale, rapaziada, quem tá chegando agora, seja mais que bem-vindo, tá bom, pra mais um videozão insanamente insano, meu irmão Rapaziada, é o seguinte, tropa, chegou aí, mano, uma nova roleta, roleta fortiva e esqueletica, beleza, muito top, trazendo aí a pegada de shuriken, trazendo o ninja e trazendo esqueletinho muito da hora, mano, hein, rapaziada Eu quero ver quantas gemas a gente vai gastar pra pegar aí todos esses itens, beleza Meu irmão, antes de mais nada, se você for novo, se você for nova, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve aí, beleza, ativa o sininho das notificações Cara, tem live vídeo todos os dias, demorou? Você não vai se arrepender, tá? E, mano, antes de mais nada, se vocês querem que eu continue trazendo mais videozão pra vocês, testando roleta e muito mais, deixa o likezão aí, demora, tropa, na moral, velho Cara, vale a pena demais, tá ligado? Meu irmão, eu vou contar aqui até 5, tá ligado? Vai, no 5 aí, deixa aquele like, ó 1, 2, 3, 4, 5 Vai que não é bom, então pode dar vontade, tropa Rapaziada, vamos fazer as contas aí de quantas gemas eu vou estar gastando pra pegar aí todos os itens dessa roleta, beleza? Mano, o esqueletinho, é, eu já acabei pegando ele sem querer, querendo na live, eu vou deixar a parte que eu peguei o esqueletinho aqui pra vocês, demorou? Então, ó, assistam aí, eu peguei o esqueletinho e eu já volto, beleza? Bom, deixa eu ver quanto tempo falta pro torneio, sabe? Por favor, por favor, esqueletinho, 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 esqueletinho Nossa, eu não peguei nada, mano É, na real eu peguei o esqueletinho, mas não o esqueletinho que eu quero, né, velho Esqueletinho, 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 esqueletinho Mano, comenta esqueletinho aí, tropa, esqueletinho, 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 esqueletinho O esqueletinho, rapaziada Ele veio, filho Ah, não, mano Cara, logo nas noventa K de gema, mano Esqueletinho, cara, cadê ele? Aquele aqui, velho Beleza, mano, voltei Cara, bora tentar fazer aquele bugzinho top, beleza? Vamos tentar fazer aquele bugzinho insanamente insano, tá? Onde a gente vai colocar todos os itens de botequinho de iniciante, beleza? Tudo item padrão, tá bom? E, mano, eu tô confiante, rapaziada Eu tô sentindo que a gente vai pegar E não vamos gastar tantas gemas, rapaziada Nós estamos aí com noventa mil oitocentos e oitenta e oitenta e umas gemas, beleza? Vamos começar a girar agora, tá? Pra testar aí a nossa sorte, mano Eu vou dar um girinho aqui, tranquilo Dá uns cento e cinquenta gemas Eu quero ver quanto a gente vai gastar Pra pegar aí todos os itens novos dessa roleta Eu espero que... Nossa, mano Eu acho que a gente fosse pegar o... O esqueletinho ali logo de cara Ó, vamos dar um girinho aqui de dois Beleza, mano Ó, vamos dar um girinho aqui de dois Suaveira, beleza? Hum, caraca, mano A gente tá pegando muito esqueletinho Deixa eu tomar água Beleza Nossa, fi Ó, GG, mano Família Já pegamos aí a pegadinha do shuriken Demorou? Irmão Mano, muito fácil mesmo, beleza? Com apenas três giros Pegamos aí a pegadinha do shuriken Ó, eu vou dar aqui mais um giro Vamos lá, rapaziada Meu irmão Eu espero que seja a roleta mais barata da história Beleza? E que a gente não gaste tantas gemas Ó, agora pegamos aqui outra coisinha aqui de esqueleto Mano, eu vou dar mais uns dois giros Porque tá dando bom, entendeu? Cara, vamos tentar gastar aí o menos possível De gemas Caraca Foi quase, mano Outro pirata, beleza? Outro esqueleto Vamos ver, por favor, por favor Outro esqueleto Bom Já começou a azedar o pé do frango Vamos dar um giro aqui de dez E vamos torcer Pra vir Nossa, cara Do lado, velho Eu jurava Que ia pegar a skin Tropa Caraca, mano Essas skins aqui Tão viram bastante, né, mano Essas skinzinhas aqui Do esqueleto E tudo mais, ó Bom, tropa Eu acho que agora Pra pegar o ninja Vai ser bem Bem, bem Difícil e vai doer No nosso bolso Tropa Ah, então Rapaziada Se você não deixou O like ainda, mano Fih, aproveita Que a gente tá entrando Em época de páscoa Mano, me dá o Me dá o like aí De presente Tá ligado, meu irmão? O like Não custa nada, velho E você vai ajudar demais Demorou? Meu irmão Peguei agora, tropa Se você não pegar agora, mano Peguei 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 Fih Caraca Não, na moral, velho Ainda bem que a gente pegou, velho Eu não tava Mano Eu não tava dando muita fé, não Rapaziada, ó Mas já que pegamos Eita Como ele tá de boa, Fih Mano Ou era aquela lá Ou era dinamitron Tá ligado? O jogo tinha que me dar aquela lá Porque o jogo não gosta de mim, tropa Caraca, velho Eu achei que fosse pegar Ah A Shuriken Mano É isso, demorou Família Vamos fazer aqui a conta De quantas gemas A gente gastou, ó A gente tava com 90.881 Menos 88.481 Tropa Gastamos 2.400 gemas Beleza Cara, na moral Eu acho que foi a roleta Mais barata Mano Foi a roleta Mais barata Que eu já joguei, tropa Foi a roleta Mais barata Demorou? Mano Vamos lá, cara Cara, quem tá Mano Quem me acompanha Tá ligado, velho Eu sempre gasto 10.000 gemas E até que pra pegar Esses itenzinhos aqui Não foi tanto Tropa Mas lembrando As gemas é de cada um Tá bom, mano? Você acha que vale a pena Vocês viram? Eu peguei o Shuriken Muito fácil, demorou? Vamos jogar aqui Uma partidinha Pra ver se tá compensando Ou não Beleza? Mano Vambora, tropa Vambora, tropa Bom, mas eu acho que a gente Deve ter gastado Umas 3.000 gemas Contando com outro esqueletinho Eu vou botar aqui na tela A quantidade certinha Que a gente gastou Tá, velho? Pra você ver se vale a pena Ou não Demorou? Vamos jogar aqui Uma partidinha Com o Ninja E vamos lá, tropa Rapaziada Se você assistiu até aqui Comenta essa mensagem Que tá aparecendo na tela Yeah E vem Bora pra cima, tropa Vamos tentar ganhar Uma coroinha aqui com vocês Pro videozinho Ficar chave, tropa Canon clip Mano Infelizmente, cara Eu não gosto muito Desse mapa não Tá, rapaziada? Eu acredito que a maioria Não gosta também Mano Vocês já viram Nessa nova roleta, tropa? Comenta pra mim aí Quantas gemas Vocês acabaram gastando Pra pegar essas Nossa Eu tô com tudo em multibuteco, tropa Mano Mano Comenta aí pra mim Quantas gemas Vocês usaram Ai Pra pegar todas essas Skins Tá, mano Cara Eu vou ser bem sincero, mano A princípio, assim Eu não gostei tanto Assim dessa skin, entendeu? Não é uma skin Que eu vou estar usando Bastante, entendeu? Mas Porém Entretanto Todavia Até que é uma skinzinha bacaninha Entendeu, tropa? Até que é uma skinzinha bacaninha Vamos lá Mano Eu gostei da pegada Pegada tipo Naruto Nossa, meu irmão Cara Quem gosta de Naruto Já vai comentando aí no chat Que eu acho que é top demais, mano Um dos melhores animes aí que existe É Um dos melhores animes aí que existe Deixa eu tomar mais Aguinha E mano Tecnicamente eu tô feliz, tá ligado? Eu achei que a gente fosse gastar muito mais gemas, mano Ainda bem Que não foi tanto, cara O jogo resolveu sorrir pra mim hoje Cara Eu jurava que eu ia gastar umas 8 mil gemas 10 mil gemas Até que não saiu caro não, mano Ainda bem, entendeu? Ainda bem, velho Vamos lá, tropa Opa Beleza Mano Podia vir um block dash na final, né Tropa Nossa, cara Podia vir um block dash Nossa Pera, pera, pera Pra gente testar aí Essa skinzinha aí Nas burras E tudo mais, mano Amassar os botequinhos Mano Tem um cara de raceira que tá muito chato, cara De ver... Ah, eu não vou conseguir Cara, se pá Eu fui de F, viu, rapaziada Se pá Eu fui de F Bom Vamos tentar, né, rapaziada Vamos tentar A esperança É a última que morre Beleza Boa, boa, boa Hum, mas se pá Eu fui de verdade, ó Não, 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 não Não dá Vai, ainda, ainda, ainda Vai, vai, vai Vai, vai, vai CGF Mano, eu falei pra vocês Tropa rapaziada O jogo tá sorrindo Pra gente hoje, beleza? Mano Eu tô fazendo esse vídeo Sem corte mesmo Vídeozinho cru Cru, cru Beleza, mano Vídeozinho cru aí pra vocês Vamos lá, velho Mano Mal saiu do forno Não, como é que é? Ah, é alguma coisa assim Tropa Acabou de sair do forno, entendeu? Vídeozinho acabou de sair do forno Ó, loja de tempo usada Daquele jeito, mano Vamos encerrar com chave de ouro Tentando ganhar Olha Nós temos ainda uma das melhores colocações Opa Beleza Bom Eu há um perdi tempo Devia ter ido, mano Nossa Agora já era, rapaziada Mas Nossa senhora, mano Cara Mas é isso, entendeu? Bom Tropa Eu só queria mostrar pra vocês aí Quantas gemas eu gastei, né Pra pegar essas skins novas É Fala pra vocês Se vocês acham que valeu a pena E tudo mais, tá bom? Ué, mas se pá Eu vou acabar ganhando mesmo, rapaziada Ó Eu encontro o mano Orion Orion Você pode dar uma dropada aí, né Meu lindo Se você quiser, né Por coisa boa demais Bom Pode deixar aqui Eu mesmo vou dropar pra você, meu querido Pode vir, cara Pode vir, rapaziada Vamos dropar aqui, ó Vai lá, mano Ganha lá, Mito GG, meu querido Mas então é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Beleza Vídeozinho Top, top, top Mano Quem gostou Deixa o like Se inscreve Compartilha Daqui a pouco a gente está ao vivo Enfim Bora pra cima, cara É o lookzinho Né, Fita Melhorzinho do momento Graças a Deus Valeu Falou